E a gente segue nosso Jornal VIP com mais notícias, olha, quinta-feira chuvosa, o trânsito sempre muito agitado e geralmente quando chove forte assim a gente tem acidentes nas nossas estradas, em especial na rodovia SC 410 que há muito tempo sofre com vários problemas, alguns estão sendo melhorados agora com algumas obras em alguns pontos da nossa rodovia mas novos acidentes foram registrados nas últimas horas lá no município, esse acidente que a gente vai ver agora foi no município de Tijucas, aqui na capital do Vale essa motociclista estava traficando hoje pela manhã, indo em direção ao seu trabalho, chovia forte no momento do acidente ela estava traficando normalmente ali pela rodovia, próximo a um restaurante, alguns metros antes da entrada de Canelinha ela tentou sair da pista de rolamento para acessar o acostamento e acabou caindo na via olha só como é que ficou a ronda bis que ela trafegava ela foi atendida pela equipe do SAMU aqui de Tijucas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência a enfermeira Grazi e outras pessoas também da equipe do SAMU fizeram esse atendimento e ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Maria Sartori Bastiani em Canelinha com suspeita de fratura na clavícula então esse acidente aconteceu por volta ali das 7h30 da manhã e uma mulher ficou ferida aqui no município de Tijucas